Quando o Dr. Cyrus morre, ele deixa para seu sobrinho Arthur uma mansão, para a qual ele resolve se mudar com a família. Porém, o que Arthur não sabe é que Cyrus construiu a mansão com a finalidade de aprisionar 13 fantasmas. E por ter falecido antes de concluir o projeto, a mansão agora é assombrada por 12 fantasmas de pessoas que tiveram mortes trágicas e que passam a atacar Arthur e sua família. Hoje no canal vamos falar sobre o filme 13 fantasmas. Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje no canal vamos falar sobre um filme que ele é bem nostálgico, na minha opinião. E eu morria de medo quando eu assisti pela primeira vez. Eu tinha mais ou menos, vai uns 13 para 14 anos, que é o filme 13 fantasmas. Ele é de 2001 e está disponível lá no Prime Video, mas também tem no YouTube. Este longa, na verdade, é uma refilmagem de 1960, dirigido e produzido por William Castle. 13 fantasmas tem a direção de Steve Beck, de Navio Fantasma, com o roteiro de Richard Diovidio, de Chamada de Emergência. Na trama, um milionário excêntrico, Cyrus, críticos, supostamente morre e deixa como herança uma misteriosa mansão para ser o único sobrinho Arthur e seus filhos, Kate e Bob, que estavam falidos depois de perder a casa em um incêndio, que também matou a mãe das crianças. A mansão está cheia de portas de vidros, com inscrições complexas, passagens secretas por todos os lados. Eles acabam sendo aprisionados pela casa, que ainda existem entidades sobrenaturais aprisionadas no porão, que conseguem sua libertação e passam a perseguir e assombrá-los. Para enxergar os fantasmas, eles utilizam um óculos especial, que permite ver suas aparências medonhas. A mansão, na verdade, é uma complexa máquina cheia de engrenagens e sistemas mecânicos, e sua movimentação é feita através da energia dos mortos. A família críticos é ajudada por um caça-fantasmas responsável pela captura dos doze espíritos, Rafkin, e também tem Kalina, que supostamente está na luta pela liberdade dos fantasmas. Eles terão que escapar dos espíritos malignos e sobreviver às armadilhas mortais da enigmática casa. Ah, e quando a família críticos vai para a casa, para a mansão, também vai a babá Maggie. Ela é a babá do Bob. Ela é uma personagem, achei ela bem engraçada. E o enredo dos treze fantasmas não é o mais fácil de seguir. Mas o final do filme, basicamente, nos apresenta uma máquina que deveria abrir o Oculares Inferno, que, na verdade, concederia a Cyrus poderes do inferno. E a única maneira de fazer a máquina funcionar é se os espíritos do Zodíaco Negro fossem completos. Então, ele precisa de todos os treze personagens fantasmas para concluir seu objetivo. Seu plano inicial era a força harto a se sacrificar e se tornar o décimo terceiro fantasma, o coração partido. Esse fantasma só pode ser criado por uma pessoa que se sacrifica em um ato de amor. Os doze espíritos representam membros individuais do Zodíaco Negro. Cada espírito deve ter uma morte que atenda a um determinado conjunto de critérios representados em seus nomes. Alguns doze fantasmas são assustadores, mas inofensivos. Outros são assassinos em série e criminosos sexuais. Cyrus teve muito cuidado para encontrar cada um desses espíritos para completar seu complexo feitiço. Bom, um dos pontos altos do filme, na minha opinião, sem dúvida, são os fantasmas. Infelizmente, no filme, eles não possuem sua história mais aprofundada. Mas na época que tinha os VHS, tinha uma espécie de documentário, né? É um extra, um bônus, né? Que quem alugava filme esse tempo no videocassete, né? Lembra? Então, tinha uma espécie de um bônus que tinha um documentário que contava cada história de cada um desses fantasmas, né? Agora eu vou estar tentando dar uma resumida em cada história de cada um dos doze fantasmas, tá? O filho primogênito. Na vida, o primogênito era um garoto chamado Billy Michaels, que era obcecado por cowboys e índios. Durante um duelo com outro garoto, Billy foi atingido por uma flecha real, disparada na sua cabeça. Billy é um fantasma infantil, relativamente inofensivo. Ele não ataca ninguém, mas assusta. O tronco, né? Em vida, o torso era de um jogador compulsivo chamado Jimmy Gambino, que era apostador. Mas certo dia, ele não pagou o que devia à máfia, que não aceitou isso muito bem. Então, os capangas da máfia mataram Jimmy e o esquartejaram, jogando seus restos mortais em balados em celofane no oceano. A mulher amarrada, rica, linda e super popular, Susan Ligrow teve uma educação privilegiada. Ela era líder de torcida que namorava o capitão do time de futebol, Chet. Mas, durante o baile de formatura, Chet a pegou nos braços de Billy Bob. O rapaz traído espancou o rival e estrangulou Susan com sua gravata. Como o filho primogênito e o torso, ela é mais assustadora do que uma ameaça. A amante acidentada. Este é um fantasma que, definitivamente, não é nenhuma ameaça para a família Críticos. Já que o fantasma era Jim Críticos, esposa de Arthur e mãe dos seus filhos. Jim morreu em um incêndio em casa, o qual o restante de sua família sobreviveu. O príncipe de Lacerado. O príncipe de Lacerado era uma estrela do beisebol do ensino médio, no final dos anos 50. E isso explica sempre a presença do bastão de beisebol, usado como arma. Royce Clayton morreu durante uma corrida, após perder o controle de seu carro em um terrível acidente. Seu oponente adulterou os freios do seu carro. Embora não seja o mais perigoso, ele causa algum estrago com sua arma. A princesa revoltada. Uma jovem cuja sua beleza foi sua destruição. Dana Newman era uma mulher muito bonita para todos, exceto para ela mesma. Vendo imperfeições que os outros não viam, ela sempre estava tentando melhorar sua aparência. Por meio de cirurgias. Uma série de relacionamentos abusivos não ajudou em nada também. Depois que uma cirurgia no rosto a deixou desfigurada, ela tirou sua própria vida fazendo cortes pelo corpo inteiro e abrindo os pulsos em uma banheira. A peregrina. Isabela Smith foi vítima da história do julgamento das bruxas de Salem, no final de 1600. Isabela foi acusada de bruxaria. E quando uma tentativa de queimá-la não funcionou, a percepção de que ela era amar só aumentou. No fim, ela foi deixada para morrer lentamente de fome. Ela é um dos fantasmas mais antigos presos na mansão. A mãe horrenda e o bebezão. Margaret Shelburne era uma tímida mulher que nunca se defendia, principalmente porque só tinha 90 centímetros de altura. E trabalhava em um circo de aberrações. E seu enorme filho, Harold, foi resultado de uma agressão sexual do membro mais alto da trupe de aberrações. Algumas das outras aberrações mais tarde, assassinariam Margaret, levando o filho a enlouquecer com um machado, matando a maioria deles, antes que o próprio fosse morto por uma multidão enfurecida. O Martelo. Os últimos três fantasmas do Zodíaco Negro são os mais perigosos. George Marclay não era uma pessoa má, trabalhando como ferreiro em uma pequena cidade. Isso foi até que ele foi falsamente acusado de roubo por um homem branco e sua família foi brutalmente assassinada. Em uma raiva alimentada pela dor, George pegou sua marreta e espancou seus assassinos. Então, os habitantes da cidade ocuparam e o mataram enfiando pregos de ferrovia em seu corpo. O Chacal. Raya Khan nasceu em 1887. Filho de uma prostituta, Raya criou um desejo insaciável por mulheres, atacando prostitutas. O Chacal talvez é um dos poucos fantasmas que talvez fosse tão violento e sádico antes de se tornar um espírito. Um predador e assassino sexual, cruel e compulsivo. Ryan procurou ajuda se internando em um manicômio. Mas lá ele acabou perdendo o pouco que lhe restava de... da mente, né? Os médicos o mantinham sempre na camisa de força, apertando mais. Quando tinha ataques, Ryan roeu a camisa de força. Então, os médicos puseram uma gaiola em sua cabeça e o confinaram numa jaula, num porão escuro. Quando o manicômio pegou fogo, todos fugiram, menos Ryan, que acabou morrendo. O destruidor. Este definitivamente é o mais perigoso. Horace Mahoney, era um gigante de 2 metros e 10. Sua mãe o abandonou e seu pai o fez trabalhar no ferro velho. Lá ele passou a adolescência sozinho, destruindo e esmagando carros velhos. Seu pai morreu e sem ninguém no mundo, ele enlouqueceu. Suas primeiras vítimas foram duas caronistas que foram levadas ao ferro velho. E lá ele as rasgou com suas mãos, dando os pedaços aos cães. Muitas mortes se seguiram. Gostava de atrair motoristas perdidos até o ferro velho, onde quebrava cada osso dos seus corpos. Mas sua jornada de mortes acabou, quando Horace pegou uma policial disfarçada. Foram preciso 12 homens para dominá-lo. Três policiais morreram quando Horace escapou das algemas. Mas os policiais dispararam 50 tiros nele. O décimo terceiro fantasma deveria ser Arthur. Pelo menos de acordo com o plano de Cyrus, né? Ao morrer na casa Arthur teria se tornado o coração partido. Isso ativaria a máquina. O argumento do filme até que é interessante, né? Os fantasmas são muito bem caracterizados. Com designs curiosos e as maquiagens são excelentes. A mansão com paredes de vidro é absolutamente genial. O filme faz aquele estilo do antigo terror, né? Com uma boa dose de sustos e até alguns gritos. Treze Fantasma tem um ótimo conceito central. Além da premissa do zodíaco negro, né? É lógico que, na época, o filme foi detonado, né? Pelos críticos, não teve boas avaliações. Mas eu acredito que, com o tempo, as pessoas começaram a ver o longa com outros olhos. Que, na minha opinião, ele não é todo ruim. Não, ele tem uma premissa bem interessante. E alguns pontos, eles até se sobressaem ao original. Porque, no original, não tinha muito bem esse conceito dos fantasmas. Eles não tinham nomes, né? Então, isso eu achei bem interessante. E, como eu tinha falado inicialmente, eu tenho uma nostalgia por ele. Assim, que eu lembro de chegar na sexta-feira e alugar filme. Aí, eu cheguei na locadora, vi aquele filme. Achei bem interessante. Eu tinha de 13, 14 ou 15 anos. Agora, eu não me recordo muito bem. E eu morria de medo dos fantasmas, né? Era uma coisa, assim, bem marcante, né? Mas, me contem aí. Vocês já conheciam este filme? Já assistiram? Qual é a opinião de vocês? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. E vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, que não custa nada. Vai, beijos, beijos e até mais. E aí E aí E aí E aí